meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal deixa o palmeirense falar e desde já peço a você que se inscreva no canal você que gosta aqui do trabalho, que está sempre vendo os vídeos, não está inscrito no canal você que entende aqui o meu trabalho, se inscreve, cara, se inscreve, ajuda o canal a crescer metade das pessoas, segundo o próprio YouTube que envia relatórios aí mostra para mim que metade das pessoas não são inscritos no canal assiste os vídeos e não são inscritos, então vamos dobrar o tamanho do canal aí então 70, 72 mil aí, vamos dobrar para 140, 150 e ajudar o canal a crescer vai chegar mais pessoas e tal, aí cara, o resto você faz depois deixa o like, comenta, compartilha, tem o pique, tem valeu demais um monte de membro do canal, ajuda aí, 1,99 por mês me segue lá no Instagram, no arroba Tadeu Verde meu canal secundário quebra tudo a cidade, botei um vídeo lá esse dia então ajuda aí, vamos crescer esse vídeo, mais ou menos é o seguinte, o canal ele cresceu de uma forma que nem eu esperava, tá? na verdade, né? eu sou um palmeirense, falando de futebol aqui, falando do Palmeiras e tal e geralmente eu me ative só o Palmeiras, né? quando eu achava uma coisa interessante em outro clube, uma e cada um, eu falava e aí a torcida flamenguista abraçou o canal, né? e aí o canal cresceu e eu tô sempre aqui trazendo notícias do Flamengo porque 80, 90% das pessoas inscritas no canal são flamenguistas e aí entra os palmeirenses nos vídeos e não entende nada, né cara? ah, pô, tá falando de Flamengo e tal e não engaja no canal e os vídeos que a gente fala do Palmeiras dá pouco engajamento, né? até porque deve ter pouco palmeirense aí e aí uma vez o cara entra e aí vê vídeo do Flamengo e ele sai, né? é normal, eu até entendo, né? é porque o cara não entende o propósito do canal e não entende como é que ele cresceu e de vez em quando, né? de vez em quando começam a vir os comentários, né? então eu vou responder um comentário, não vou colocar o nome da pessoa aqui, nada mas eu vou ler o comentário dele e vou explicar, né? pra aqueles que estão chegando agora e não entendem nada né? vamos lá, né? olha só comentário do cara foi essa semana aí, num vídeo que eu fiz é... do Palmeiras, né? que sorteou lá o... um time da Arábia, o Al-Hilal ou o Al-Hilal pra enfrentar o Palmeiras, né? caso o campeão da Libertadores não enfrentar o Palmeiras, não o campeão da Libertadores se passar, né? se o Palmeiras for o campeão da Libertadores vai ter mais essa bucha aí aí eu falei, pô, fodeu, né? agora a gente não ganha o Mundial mais, né? e aí expliquei a questão de que eu não considero esse Mundial aqui que é um campeonato mundial, sim a nível Mundial mas não considero da mesma forma que é os clubes Fifa aí o campeonato da Fifa, né? porque o que a gente quer é ganhar o Mundial ganhar Libertadores e ir lá disputar o Mundial e vencer como aconteceu de 2000 pra cá, né? que são os títulos oficiais da Fifa mas aí tem cara que não entende ficar bravo, o Palmeiras fica bravo por causa disso, né? mas eu vou ler o comentário dele e vamos explicando ele escreveu assim, ó depois você quer que tenha palmeirenses que apoiem o seu canal, né? primeiro você fala mais do Flamengo do que propriamente o Palmeiras segundo, desmerecer nosso Mundial é foda foi o maior campeão mundial que já existiu fomos o primeiro campeão mundial então tá vamos lá por partes aí responder o comentário do cara, velho primeiro você quer que tenha mais palmeirenses que apoiem o seu canal claro que eu tenho que tenha palmeirenses que apoiem o meu canal eu tenho vídeos do Palmeiras também, né? e é claro, né? aí ele fala mas primeiro você fala mais do Flamengo do que propriamente do Palmeiras por motivos óbvios, né? 90% é flamenguista quem abraçou o canal foi flamenguista eu tinha um canal aí já eu tinha um outro canal era desde 2017 mais ou menos falava só do Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras 2017, 18, 19 aí chegou em 20 que o canal começou a crescer abraçado por flamenguista porque eu fiz um vídeo né? que o Flamengo tinha vencido a Recopa em cima do Del Valle eu me lembro muito bem disso com um jogador a menos e meteu 3x0 nos caras isso foi muito impactante muito impressionante pra mim na época porque até então o Palmeiras era o melhor time do Brasil até 2018 quando nós fomos campeão com o Filipão era o melhor time do Brasil era o melhor elenco era o elenco mais rico só se falava nisso, né? Palmeiras é um time eficiente tinha dois times porque o Reserva ganhou o Brasileiro e depois foi disputar a Libertadores titular, não ganhou, né? a gente perdeu do Boca, né? aquele do Benedetto lá e eu tava bem revoltado pelo fato do Palmeiras em 2019 ele tinha levado duas buchas do Flamengo 3x0 e 3x1, se não me engano e aí no primeiro nós perdemos o Filipão e no segundo a bucha a gente perdeu o Mano Menezes foi mais ou menos isso, né? então a gente levou o couro do Flamengo e já fiquei com o meio pé atrás falei, porra, mas que caralho, né? o cara parece que não quer jogar bola o que tá acontecendo, né? e aí o Flamengo foi lá e meteu 3 e eu elogiei o time do Flamengo a postura do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2019 se não me engano foi o último jogo contra o Havaí o Flamengo foi lá e meteu 3x0 nos caras e o Jorge Jesus lá no meio do campo mandou os caras atacar, velho porque o campo tava cheio 60 mil pessoas e aí tinha que naquela época era o respeito pelo torcedor que foi no campo, né? é que nem aquele negócio esse jogo que a gente viu do Palmeiras depois do Diego Pereira foi uma vergonha eu fiquei revoltado ah, mas o Palmeiras não precisava ganhar cara, tem a questão do poupa mesmo mas tinha que pelo menos fazer um golzinho ali, né? tinha gente no campo, a galera lotou o campo olha o respeito o respeito pra quem tá assistindo entendeu? a gente quer ver futebol quer ver gol quer ver jogo tudo bem que a gente quer ser campeão também e foi uma estratégia de dar uma poupada dar uma segurada talvez tirar o pé porque já tava com 4 na frente tudo bem mas cara, sei lá, né? mas tem que repensar um pouco isso, né? de repente rodasse mais o time e mandava o cara ir pra frente vamos fazer gol vamos jogar bola vamos demonstrar vamos fazer um espetáculo aí pras pessoas que tão assistindo é isso que eu penso, né? e elogiei o Flamengo dessa forma e a partir disso virou um react do vídeo um react, né? do vídeo no Marcos Flá né? e o canal começou a crescer ali, cara e depois no segundo momento quando o Renato Gaúcho assumiu o Flamengo e aí começou a golear todo mundo e eu, porra, voltou o Flamengo, né? e o vídeo de novo deu react e tal quer dizer e o canal começou a crescer abraçado por Flamenguista porque se dependesse dos palmeirenses que desde 2017 eu tava ali 3 anos ali batendo ali ninguém dava bola dava 20 visualizações 50 vai no comecinho nos vídeos aí do canal tem canal tem quase 3 mil vídeos, né? eu e eu fazia vídeo pra caramba entendeu? quando eu atingi mil inscritos já começou a monetizar o canal com mil inscritos porque tinha muita visualização né? não porque era bastante por vídeo tinha muito vídeo eu fazia muito vídeo e era bem assim eu fazia e já jogava fazia e já jogava e mesmo assim dava 50 100 quando eu chegava em 100 eu ficava feliz, velho entendeu? aí de repente a torcida do Flamengo me abraçou o canal explodiu chegar a ter vídeo de 120 mil visualizações 80 mil pra mim nossa até hoje é difícil alcançar 80 mil mas naquela época então eu fiquei muito feliz e por isso que eu comecei a fazer vídeo pros Flamenguistas porque em respeito a eles que abraçaram o meu canal eu vou fazer e todo dia eu tenho que fazer cara é o meu compromisso que eu tenho aqui comigo mesmo e com essa galera que me abraçou e que me ajuda então não tem eu vou fazer vídeo sempre também vou fazer vídeo do Palmeiras aí o cara em vez de chegar e pegar o vídeo do Palmeiras ser um pouco mais inteligente e compartilhar o vídeo do Palmeiras explicar o propósito do canal entender porque porque que o canal fala de mais times não é só do Flamengo que eu falo claro o Flamengo é o que eu mais falo porque é o que tem mais torcedor é o que tem mais gente assistindo o canal é óbvio eu vou ficar falando só do Corinthians ou só do Palmeiras ou só do São Paulo tem vários vídeos do São Paulo tem vídeo do Corinthians teve vídeo do Grêmio do Inter teve vídeo aí sempre estou fazendo que eu achar interessante que eu acho que vai prender a galera é uma notícia legal eu vou falar e aí por isso que eu sempre estou falando do Flamengo não adianta é o que cresceu eu peço aos palmeirense que entrem no canal então compartilhe os vídeos do Palmeiras tenta entender mas não o cara vem e já desce a lenha e aí a segunda parte é desmerecer nosso Mundial é foda foi o maior campeonato mundial que já existiu fomos o primeiro campeão mundial cara eu não desmereço o título do Palmeiras mundial não desmereço o Palmeiras tem um título a nível mundial tá é que foi feito lá atrás em 1951 que em toda da história da Copa do Mundo do Brasil do Maracanaço né e foi para resgatar a estima do brasileiro deu certo foi lindo comemorado 150 mil pessoas no Maracanã teve desfile de um milhão de pessoas de São Paulo foi não é eu não contesto isso maravilhoso mas não é o mesmo mundial que a gente está falando hoje não é o mesmo mundial é isso que eu quis dizer não estou desmerecendo nunca desmereci mas eu quero ganhar esse mundial gostaria muito de ganhar esse mundial de hoje o que está cada vez mais difícil né e agora com o time zárabe já estava difícil passar pelos árabes e pelos mexicanos né agora o cara se reforça mais ainda com estrela Neymar Benzema ah meu vamos cair a ficha aqui né vamos falar a verdade vai ficar mais difícil é impossível não não é impossível nada é impossível nesse mundo mas vai ficar mais difícil é isso que eu quis dizer no vídeo e não desmereci o mundial eu só acredito que não é o mesmo mundial é que os caras estão falando hoje falar que eu foi o maior torneio também não foi né vamos falar a verdade maior mundial cara foi bonito foi gigante mas não foi não dá para você falar que foi o maior você estava lá você viu não estava não é tem história tem eu acho que tem historicamente é muito importante eu adoro a história e vou cravar uma coisa aqui para vocês aqui se a FIFA chegar e botar no site dela que esse título mundial do Palmeiras é mundial eu a partir deste momento eu falo o Palmeiras tem mundial de verdade que é o mundial esse mundial novo aí que ganhar a Libertadores e ir para ir lá no Japão ou seja onde ganhar entendeu aí sim assim como a CBF reconheceu os títulos do Robertão como título brasileiro é para o campeão brasileiro está reconhecido ah mas é o fato meu vai reclamar na CBF ou vai reclamar na FIFA cada FIFA realmente reconheça de verdade agora eu defendi ainda esse título mundial do Palmeiras com o mundial que a gente fala hoje até o dia que eu vi não faz muito tempo o presidente da FIFA desenhar né falar que não faz milagre não o Palmeiras não tem mundial o próprio presidente da FIFA o cara que devia atestar que o Palmeiras tem mundial falou que não aí como é que eu vou de trouxa ficar defendendo se o presidente da FIFA falou que não é esse o meu ponto se você não concorda não sei como que você não concorda também porque o presidente da FIFA o autoridade máxima do futebol mundial foi lá e falou tirou sarro na gente ainda que não faz milagre eu vou sair por aí falando que o Palmeiras tem mundial que o Mundial não o Palmeiras tem um título a nível mundial muito importante na época o Fluminense também tem em 52 que é o mesmo campeonato é muito importante na época e lembrar não foram os melhores times que vieram aqui para disputar com a gente porque na época era muito difícil a logística não foi o campeão a Juventus não era o campeão da Itália naquele ano não era aí estou falando nem o Estrela Vermelha lá da Kekosnovak não era o campeão ele era do ano anterior então assim é um título muito importante sim tem uma importância gigantesca mas não é o Mundial que a galera fala hoje e para a gente acabar com a porra da piadinha tem que ganhar assim o Marcão falou então eu vou colocar o vídeo do Marcos com o qual eu concordo com o ponto de vista dele colocar aí para você e do do presidente da FIFA só para para a gente ratificar o negócio aqui e aí a gente vai ratificar esse troço aqui aí depois eu volto vou colocar o vídeo dos dois aí vai vendo fala aí pessoal tudo beleza rapaziada eu vim aqui dar uma satisfação por consideração porque eu não ia falar não hoje eu dei uma passada no escritório aí o pessoal nossa estou dando o maior bochiche que você deu a entrevista lá para o Desimpedido você falou isso e isso e aquilo então eu vim aqui para tentar explicar não estou pedindo desculpas só estou explicando um dia eu sou palmeirense desde 1980 aí em 1980 depois eu fui para 90 depois eu fui palmeirense no ano 2000 e em 2014 a gente amanheceu campeão do mundo pela Copa Rio de 51 eu respeito a Copa Rio de 51 acredito que tenha sido o mundial da época mas a minha geração a minha geração é ganhar libertadores ir lá no Japão ou onde quer que seja e ganhar o mundial a minha geração vive desse mundial eu acho que o palmeirense quer esse mundial a gente não quer comemorar título antigo eu quero o time igual o Real Madrid que foi campeão do mundo 5 vezes seguida e se não for esse ano o bicho pega cai treinador acontece uma desgraceira uma desgraceira 4 lá então é isso que eu quero então eu não quero comemorar o título de 51 respeito tenho certeza que foi o mundial da época mas o meu a minha geração o pessoal da minha idade os mais novos eu acho que o que a gente quer é o seguinte libertadores e mundial esse é o mundial que vale para mim essa é a minha opinião se você gostar gostou se você não gostar respeita a minha opinião assim como respeito a sua um abraço vamos a conversar de futebol isso é o mais o mais importante o título mundial de Palmeiras para os milagros você tem que perguntar a outro não a mim mas o senhor considera considera não 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 está não está e aí e aí vocês concordam comigo não você que é palmeirense põe a mão na consciência mas é racional vamos lá a gente tem um time que está ganhando tudo hoje a gente está muito bem o melhor Palmeiras que eu vim na minha vida jogar é ah tecnicamente para mim está ganhando é o melhor não tem esse negócio não então no passado a gente teve times até mais técnicos né Miller Rivaldo e o caralho mas não ganharam a Libertadores esses caras quem ganhou a Libertadores foi Paulo Nunes Alec Galeano Marcão esse que ganhou a Libertadores aquele time top que tinha lá em 95 96 né Luxemburgo o Palmeiras dos 100 gols lá no Paulistão não ganhou o Brasileiro nem a Libertadores então não sei agora esse time ganhou tudo então falta o Mundial quem sabe né a gente consegue ganhar agora o a Libertadores e chegar no Mundial e surpreender lá por que não futebol é assim velho futebol é assim que funciona no Ades mete uma retranca no Manchester City lá e faz um gol no finalzinho tá com o Rony com o Hendrik bota o Hendrik para jogar sei lá velho acontece né mas agora falar que nós temos campeonato mundial depois o presidente da FIFA tirou sarro velho eu não consigo não consigo então tá explicado aí o cara que mandou esse 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 comentário aí né fomos o primeiro campeão mundial sim a nível mundial nós fomos o primeiro campeão mas não o primeiro campeão né mundial da FIFA que foi o Corinthians na verdade em 2000 tá da FIFA mesmo foi o Corinthians os outros campeonatos a Copa Toyota lá é foi reconhecido para a FIFA depois como mundial né mas ela mesmo ela mesmo ela coloca no site dela só o de 2000 para frente pensa nisso beleza no mais tudo tranquilo vamos que vamos até mais oi 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 Obrigado.